Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o nosso canal Sertão Pé de Serra do Araripe. Estou mostrando aqui esse lindo canteiro de palma, recém cortada. Veja aí como é que está a produção. A produção espetacular, top. A gente tem aqui em média de 100 a 150 raquetes por planta. Olha o teor de matéria orgânica. No meio, top. Aqui a gente deixa todas as plantas primárias em cima da planta mãe. Tudo limpinho, mato controlado. Nenhum tipo de fungo, tudo 100% organizado. Produção na alta, a gente tirou aqui em média de 800 a 1.100 toneladas por hectare. E agora eu tenho certeza que esse corte, no próximo corte, ela não vai ficar atrás. Porque a gente tem aqui apenas a planta mãe. E agora a gente tem todas as plantas primárias, depois da mãe, né? Que está produzindo aí em média de 150 raquetes por planta. Veja aí pessoal. E aí pessoal, não é só simplesmente cortar a palma da forma correta. A gente tem que fazer o controle do mato. Seja o controle químico ou manual. Mas é isso aí. Cobertura de esterco no tronco dessa palma. Veja aí que top. Canteira de palma top, top, top mesmo. A ideia aqui pessoal, é que ela venha fechar aqui em poucos dias. Balançando o celular pessoal, porque eu estou andando aqui. Cada passo dá uma sacudida, como se diz a história. E olha aí, não é só um canto não, é 100% uniforme. A gente esses dias recebeu aqui a visita do grande ilustre Raimundo Reis. Onde ele ficou admirado, pois a gente tem um plantio de palma aqui numa área de sequeiro. Com muita pedra, pedregulho. Não é um terreno fácil. De trabalhar. A gente tem muita dificuldade. A gente vai tirando essas danadas de um lado para outro. E vai dando certo. Veja aí, ó. Olha, a gente fez um corte recente. A gente começou a cortar essa palma aqui no final de outubro para novembro. Hoje nós estamos no dia em março, finalzinho de março. E veja aí, ó. E veja aí, ó. Se apertasse hoje já dava outro corte. Vamos dar uma pausa nesse vídeo aqui, pessoal. E a gente vai lá para frente. Dá uma olhada na captação de mato. No controle que a gente está fazendo num capim chamado capim corrente. Ei, capim evasivo danado aqui, viu?